Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tirar meu chinelo Teve alguém que comentou em um grande dos vídeos que tirar o chinelo de mim é só o bordão desse canal Realmente, eu sempre venho de chinelo, sempre tenho que tirar Bom, hoje eu vou me referir a vocês e não a você especificamente Dia 8 eu passei por algumas coisas, na verdade uma delas foi pequena, bem pequena Foi, como que eu posso dizer, eu tô meio perdida gente, eu tô meio voada ainda Tô meio desnorteada e eu tô um pouco nervosa também Sei lá porquê né, mas tudo bem É, mas muitas coisas boas vão acontecer Eu sou ansiosa, então eu já vou contar pra vocês que eu comprei um microfone novo Ai, eu sou muito chorona, já vou chorar Porque eu me senti muito abraçada por vocês Idiota E eu vou tentar fazer esse vídeo sem cortes, máximo sem cortes, porque pra ficar mais fácil Tô gravando bem em cima da hora hoje É, mas eu perdi meu Instagram né, óbvio, todo mundo já sabe já, mas isso foi o de menos É, tanto que não foi isso que me incentivou a fazer o vídeo falando o nome de vocês Eu já tinha isso, na verdade eu já tinha vontade de fazer esse vídeo Mas, é, eu postei sobre o meu avô né, que o meu avô, eu perdi meu avô agora dia 8 também E vocês deram muito, 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 muito E eu fiquei muito feliz Então, eu não vou conseguir falar o nome de todo ponto hoje Porque eu salvei aqui 70 nomes Eu fui por publicação, eu primeiro peguei algumas publicações, fui algumas publicações do, da comunidade E salvei, escrevi o nome de vocês no caderno E agora eu vou falar o nomezinho de vocês Eu fui fazendo, 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 quando eu vi eu falei Gente, acho que eu vou ter que parar por aqui, senão vai dar duas horas de vídeo Desculpa se tiver muitos barulhos externos Não se esquece de se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda Não esquece dos nossos, dos nossos 50 mil inscritos Que se a gente chegar, aliás, quando a gente chegar, a gente vai comprar um tristinho E... mas já tem uma surpresa pra vocês, já... É... como eu tava falando Tem uma surpresa, não surpresa, porque eu já contei que é um microfone novo E... logo vai chegar E quando chegar, eu conto pra vocês qual que é Não é o 3 dia ainda 3 dia só quando a gente chegar ainda Então vamos lá É... quase que eu confundo a minha própria letra aqui, né Já te adianto, né Já tem 5 minutos de vídeo aí Mas... não fique triste se o teu nome não apareceu aqui nesse vídeo Eu falei na última publicação da comunidade Que se não der pra falar o nome de todo mundo Como não deu, não vai dar, porque são 70 anos Eu vou fazer um segundo vídeo, então Não se preocupem, eu vou falar o nomezinho de vocês, tá bom? Então vamos lá Adriele Freitas Adriele Freitas Adriele Freitas Adriele 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 Bebê Biel É um B e um P e Biel 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 Ricardo Júnior Ricardo Júnior Ricardo Júnior Ricardo Júnior Vou deixar aqui assim o caderno inteiro Téu In Yang Téu In Yang In Yang In Yang Téu In Yang Diego Braz Diego Braz Diego Braz Diego Braz Diego Braz Gabriel Xavier Xavier Gabriel Gabriel Xavier Laura Marques Laura Laura Marques Guilherme Posterari Eu acho que é assim que fala gente, vocês tem uns nomes de vídeos mesmo Tem uns mais de vídeos aqui pra baixo Guilherme Posterari Posterari Guilherme Posterari Sator.. temi Sator.. Temi SatorDemi SatorDemi Rafa 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 a Cubo Rafa a Cubo Rafa Kubu Rafa Kubu Rafa Kubu Richard Eu acho que é Cudubrado Agora não sei, minha letra é péssima Nem eu entendo Richard Richard Cudubrado Richard Cudubrado Doelho Doelho post Doelho post Doelho post Eu Dei risada porque parece que Eu tô falando coelho Errado, sabe? Doelho Doelho Não fique bravo Comigo, viu? Doelho post Vai chover Doelho post Oi, bebê A Leia tá aqui Capivara 48 Capivara 48 Capivara 48 Capivara Aqui em Curitiba Tem muita Capivara Cacau Lemos Cacau Lemos Cacau Lemos Cacau Lemos Que nome de famosa Cacau Lemos Cacau Lemos Eu me inscrevi Eu me inscrevi no canal Cacau Lemos Cacau Lemos Cacau Lemos Cacau Lemos Vitor Risse Eu acho que é Risse Mas tem dois C's Então pode ser Rite Desculpa Desculpa se eu estiver falando Errado Vitor Vitor Risse Vitor Risse Vitor Risse Vitor Risse Vitor Risse E se não for nenhum dos dois Desculpe Elisabeth Martins Elisabeth Martins Elisabeth Martins O que é o jeans? Oi, pessoal! Deixa eu pegar um chão, não? Emily, Jaqueline 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 Emily, 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 Emily Emily, Emily, Emily Word sets Provavelmente não é o nome Mas, obrigada Eu sei que vocês colocaram Alguns colocaram o nome No último post que eu pedi Para colocar nome Mas, vocês vão saber que são vocês Então é meu agradecimento Niu Lain Eu acho que é Niu Lain Tébony Niu Lain Tébony Niu Lain Tébony Tébony, Tébony, Tébony Niu Lain Niu Lain Saturno Tébony Tébony Nunes Nunes Tébony 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 Nunes, Diego Nunes, Diego Nunes, Alícia Unco, é ronco, ou unco, eu acho que é ronco porque tem um H, Alícia, 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 ronco, 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 me perdoe se eu tô falando errado, Luís López, Luís López, Luís López, Luís López, Luís López, Luís López, o solitário, o solitário, o solitário, o solitário, Jessé Ferreira, Jessé Ferreira, Jessé Ferreira, ou Jessi Ferreira, eu não sei porque não tem acento, não tinha acento, Jessi Ferreira, ou Jessé Ferreira. William Uiu, William Uiu, William Uiu, William Uiu, William Uiu, William Uiu, K-L-R-D-S, eu não sei ler, Lurts. K, 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 é K, com C-A-A-H, é você. K 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 Rebeca Monteiro A Rebeca Monteiro tem uma voz linda Ingrid Ferraz Joie da Silva ou Joie Joie da Silva Joie da Silva Patrici Lua Sinfonica saindo meu alve Micaela Alves Micaela Alves Jude M81 Jude M81 Jude M81 Estevam 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 Fernando Paulista Fernando Paulista Fernando Paulista Fernando Paulista Fernando Paulista Fernando Fernando Irnicarim de Jesus Mesquita Irnicarim de Jesus Mesquita Irnicarim 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 Lays F Lays F Lays 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 Tizono Games Tizono Games Tizono Games Tizono Games Geanguka Jean Guga Rafael Silva Rafael Silva Catarina Stark Catarina Stark Catarina 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 Starke Katarina Starke Katarina Starke Lukas de Umiro Lukas 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 de Umiro perdida na galáxia Gabriel Ribeiro Gabriel Ribeiro Victoria Duarte Victoria Duarte Victoria Duarte Carol Araújo Carol Araújo Yasmin Yasmin Jaquinha Alves Rodrigo Alves Rodrigo Alves Rodrigo Alves Toretto Games Toretto Games Toretto Games Aiko Otohime Aiko Otohime Aiko Otohime Aiko 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 Otohime Isadora M agora M Sabrina A Sabrina 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 Sara Nicole que nome lindo Sara Nicole Sara Nicole Sara Nicole Sara Nicole Sara Nicole Luisa Almeida Luisa Almeida Luisa Almeida Luisa Almeida Luisa Almeida Luisa Almeida Davi Pujone Davi Pujone Davi Pujone Davi Pujone Davi Davi, 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 Davi Marcelo, um olfato de lima Marcelo, 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 Marcelo Marcelo, Marcelo Tô sendo engolida pela cortina Marcelo, Marcelo, Marcelo Marcos Paulo, Marcos Paulo Marcos Paulo, Marcos Paulo Bozos, Bozos, Bozos 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 Rosian FD Rosian FD Rosian FD Julia Cedrone Eu acho que é isso Minha letra viria Por tudo seu Julia Cedrone Julia Cedrone Julia Julia Lua� Luiz Guirre Luiz Guirre Luiz Guirre Luiz Guirre Luiz Guirre Ha, eu acho Weyman Anjos É difícil falar Weyman Weyman Anjos Weyman Anjos Desculpa se eu estiver falando errado Audrey Veiga Audrey Veiga Audrey 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 Eu acho que eu pulei um Eu acho que eu pulei um Lembrei agora É É Erick 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 Vermeiren É Erick Porque ele é gringo Erick Vermeiren Deve ser assim Mas é Erick 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 Eu lembrei por causa do nome da Audrey Lembrei da Audrey Hepburn Audrey 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 Veiga Audrey Veiga Erick Isabela Alcantara Ramos Que nome lindo Hino Bonem Isabela Alcantara Ramos Isabela 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 Isabel Claesiane Viana Claesiane Viana Claesiane Viana Claesiane Viana Ana Fofa Zap Ela colocou tudo junto Ana, Ana, vou fazer a app pra você Ana, Ana Ana, Ana, Ana Aninha Ana, Ana Ana, Ana Ana, Ana, Ana E por último Eve 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 ou Eve Eve Eve, Eve 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 Acabou Meu muito obrigada Pra todos vocês Não fique triste seu nome não apareceu nesse vídeo Vai aparecer no próximo Prometo Eu vou fazer o próximo vídeo com O restante dos nomes que eu selecionar É Como eu sou coração mole Eu vou acabar fazendo os três vídeos Só de nome Talvez eu faça uma pausa Entre os vídeos Não publique só um vídeo de nome Mas É isso Obrigada Fiquem bem E nós nos vemos nos próximos vídeos Tamo vocês Tchau 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 Tchau